Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos começando aqui mais um Blast Drops e a gente tenta, a gente tenta, a gente tenta dar meia palma para a Tectoy, mas a Tectoy inventa de fazer uma cagada diferente. Do anuncio do Mega Drive não da Tectoy em outubro, no final de outubro, 30 de outubro de 2016, eles criaram um FAQ mostrando o que iria ter, o que não iria ter no console, o que iria ser compatível ou não com o console. Só que, aviso prévio, o pessoal já estaria sabido que aqui dali não funcionaria no console, e as duas coisas que teriam certeza que não funcionariam, não sabe-se porquê, era o Virtual Racing, que tem um chip especial que é o SVP, e teoricamente o Sonic & Knuckles, dizendo que tinha um chip especial que não permitia o seu uso. Só que, o Sonic & Knuckles não tem nenhum tipo de chip especial. O que acontece é que, quando você pega uma fita e coloca uma fita do Sonic 2 e do Sonic 3 em cima, ele pega a memória ROM dos dois outros jogos e tampeia em uma nova memória, e colocando dados do Sonic & Knuckles nesse dump novo. Aí, agora, eu acho que foi segunda-feira ou terça-feira, a Tectoy fez algumas mudanças no FAQ deles, né? Que é o seguinte, agora que eles estão testando os jogos em cartucho, alguns cartuchos não estão rodando no Mega Drive novo deles. Entre eles, o Eternal Champions, o Sonic & Knuckles, mais o Sonic 3, o Super Street Fighter 2, o Trunxton e o Virtual Racing. O Virtual Racing, é... claro, ele já sabe porquê, é... acontece por conta do SVP. Mas, por que diabos o Trunxton não roda? Por que diabos o Super Street Fighter 2 não roda? Por que o Eternal Champions não roda? Eu fico imaginando a seguinte coisa, é... esses cartuchos que estão sendo testados pela Tectoy, é... não estão funcionando porque... O sistema não está dando energia suficiente para que esses cartuchos funcionem apropriadamente. Claro, é uma suposição minha, né? Pode ser que eu esteja completamente errado, e... pode ser um outro problema eletrônico que não está permitindo com que... É... os jogos, os cartuchos rodem, é... nesse videogame. Tem um porém ainda maior, com essa atualização de FAQ. É... o porém ainda maior, é o seguinte... É... que... essas informações, estando só nessa atualização agora, é meio que, apesar de ser um tapa na cara dizendo... É... a verdade para o consumidor, é meio que também um tapa na cara do pessoal que comprou o videogame anteriormente. Por que? Só agora que eles estão sabendo que... esses jogos estão rodando apropriadamente. Então, estão rodando apropriadamente. E... esses mesmo, e... e ainda por cima... O videogame, o Mega Drive, tem cerca de... 830 jogos, se não me engano... 850 jogos... É... oficiais lançados para o Mega Drive. Desses, se não me engano, 300 e pouco, 400 e pouco foram lançados pela Tectoy aqui no Brasil. E lá no site deles, diz o seguinte... É... que o videogame é compatível, né? É... e tem entrada para cartucho Mega Drive originais lançados no Brasil. Consequentemente, ela está tirando... O dele... o dele andar reta... Dizendo que os... os jogos não lançados... Não... No Brasil não vão rodar... Pode não rodar... No videogame da Tectoy. Porra! É a mesma carcaça. É o mesmo plástico. É o mesmo... Conector. É o mesmo PCB, por que que não rodaria? Isso é sacanagem, né? Só que, né? Beleza. A Tectoy parece não ter todos os... Os 50 jogos do... Do Mega Drive. Então, estão testando aqueles que eles devem ter... Lá no... Depósito deles, né? E desses... Estes jogos, né? Como já disse aí... O Eternal Champions, Sonic 3... And Sonic 3... Ou... Sonic Nox e Sonic 3 junto. O Super Station Fighter 2, os Trunks e o Virtual Race... Não estão rodando. E aí... É... Outros jogos também estão rodando com Grit. Dentre eles... O Super Hang-On. O Eternal Champions. O Ayrton Senna. O Super Monaco GP 2. O Super Monaco GP. E o Super Thunder Blade. Só que... É... O Super Thunder Blade... E... É... Tem... As mesmas capacidades, assim... Gráficas parecidas com... O OutRun. A mesma coisa do Space Area 2. A mesma coisa de... Eu acho que tem outros dois jogos que usam esse mesmo esqueminha. Quer dizer... Pode esperar que esses outros jogos também vão ter clites. E... E se esses jogos de corrida... Que estão mostrando aqui... Estão com problema de clite... Pode ter certeza que o Top Gear 2 vai dar problema. E o Road Rash 1, 2 e 3 deve estar com problema também. É... E isso... Não estava... Atrelado... No... FEC antigo. Quer dizer... Estão colocando informação... Baseando-se naquilo que estão testando. Outra informação que não tinha... Que colocaram agora... É... Que o Mega Drive... É... Baseado... No Mega Drive americano. Brasileiro, né? Então quer dizer... A BIOS dela... Dele... É puramente americana. Jogos... Europeus e japoneses... Não irão rodar nele. É... Isso... Nos cartuchos. É... Nas ROMs... Se houver bloqueio... E funcionar igualzinho em um emulador... Então quer dizer... Que os... As ROMs J e E... Não rodarão. E tem... Um outro... Agravante aqui... Que é o seguinte... O cartucho... Cadê aqui? Hum... O cartucho... Cadê? Hum... Dook Nuke... Cadê o Dook Nuke aqui? Dook Nuke, hein? Cadê você? Hum... Cadê aqui? Pronto. É possível salvar os jogos que rodam pelo cartucho? Sim, a maioria dos jogos com tecnologia de salvar funcionam. Mas podem haver exceções, pois, por exemplo... O cartucho... É... Dook Nuke 3D não salva no Mega Drive. Vocês não testaram o Phantasy Star 2, 3 e 4, né? É... Na verdade, devem pegar todos os cartuchos que tem salvamento... Testar todos e dizer quais são os que funcionam... E quais são os que não. Para se tornarem cada vez mais honestos, né? Então quer dizer... É... É... E o próprio MC68080, né? Que tá tudo integrado numa coisa só... É... Com um pouco de overclock que parece que o Mega Drive tá tendo... Os problemas só estão aumentando. Cara, a gente tenta... Dar meia palma pra Tectoy. Mas depois desse FEC, dessa atualização... Nem meia palma funciona. É... Beleza. Estão sendo honestos... Estão sendo justos... Agora... Só que... Esse FEC... Esse... Essa atualização... Deveria ter sido feita... Deveria ter sido feita... No primeiro mês de vendas do console. Não agora. Bom, pessoal. É isso, né? Aconteceu... Essa atualização... Eu acho que foi... Justa, de certa forma... Mais injusta... O pessoal que... Teoricamente vai... Queria usar os cartuchos da coleção dele... E alguns cartuchos... Além do... Assim... Além do Virtual Race... Que já era confirmado... Substantivo 42... Não rodar... Truxto não rodar... E imagine os outros cartuchos... Que não vão rodar... Os cartuchos japoneses... Que não vão rodar... Europeus que não vão rodar... E quem sabe... Será que os piratas vão rodar? Enfim... Se você comprou um videogame, né? E vai testar seus cartuchos originais... E piratas... Tanto brasileiro... Como americano... Como europeu e japonês... Diga depois... Se... Esses cartuchos funcionaram ou não, né? Então... É... É isso... Eu vou tirar a minha meia palma... Para o Tectoy... Vai valer... Dois dedos...